O que a faz para curar a clínica? A MyMoment acabou por ser uma relação quase cumplicidade. Que eu em SOS venho cá e venho a correr. Eu só estou mais ou menos há 4 anos, metade do caminho. Mesmo assim já é muito tempo. Já, mas passou a correr, nem se nota. Eu quando consigo drenagem linfática uma vez por semana já é assim uma loucura. E é só meia horinha e para nós que andamos sempre nos saltos é uma grande ajuda. Porque desincha, ajuda a melhorar muito a circulação e faz com que se consiga prevenir a celulite, a flacidez, o engordar. Ajuda muito em todas essas coisas.